Fala cilindões, Kroiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar da quarta temporada de Riverdale que se encerrou nessa quarta-feira dia 6 com apenas 19 episódios na sua temporada por causa do Covid mas que vai continuar o enredo na quinta temporada já confirmada e por isso no vídeo de hoje eu vou falar um apunhado geral dela, como que foi, como que ela enriqueceu principalmente pra você que assistiu a terceira temporada, não gostou tanto e tá na dúvida se deve continuar porque assim, Riverdale sentiu, mas essa quarta temporada foi linda então assim ó, não esqueçam de já deixar o seu gostei e também se inscrever no canal e clicar no sininho hoje mais cedo teve vídeo falando sobre o final da quarta e teorias pra quinta então pra vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do canal Com certeza a série sentiu que foi a terceira temporada, certamente uma das mais arrastadas que Riverdale já teve principalmente pra quem se prendeu ali na primeira por causa de todo o envolvimento do mistério do assassinato do Jason, que até então envolvia uma das famílias mais importantes da cidade a segunda temporada ela foi mais longa, mas também um pouquinho mais soft, mas ainda assim com um mistério coeso inclusive tem gente que prefere mais a segunda temporada que a primeira mas a terceira temporada foi unânime, foi arrastada muita gente desistiu da série e eu posso falar isso porque até hoje eu recebo comentário nos meus vídeos das pessoas perguntando se a quarta tá boa, porque desistiu na terceira ou que não gostou da terceira e desistiu da série, mas continua acompanhando os vídeos porque tem curiosidade de como ficou a série se a quarta temporada tá boa e a boa notícia é que se você gostou de Riverdale por causa do mistério do assassinato com certeza essa quarta temporada vai ser um atrativo pra você mas eu não vou mentir também não o início da quarta temporada foi mais arrastada ela sentiu o que foi a terceira temporada até pra retomar aquela história e trazer a continuação do que tava acontecendo em Riverdale a única questão que eu senti é que eles acabam repetindo algumas histórias no início tipo a Verônica com toda a questão do Hiram, as maluquices do arte que se envolvem em alguns problemas então assim, esse início ele é um pouco mais arrastado mas quando engata, vai que é uma beleza principalmente com toda essa questão do mistério do final da terceira temporada do envolvimento do Juggy e esse mistério do Juggy, ele foi muito bem executado porque no momento em que eles decidiram focar ali na temporada todos os episódios estavam muito legais estavam muito gostosos de acompanhar e é interessante como ele acabou entrelaçando outros mistérios que acabaram acontecendo em Riverdale então foi um mistério que engrandeceu muito todos os envolvimentos até então e como de praxe, agora Riverdale, toda temporada tem um episódio especial de musical e esse episódio musical da quarta temporada foi Hedwig e eu considero um dos musicais mais importantes da história de Riverdale porque quando a série assumiu que tinha personagens LGBTQIA+, ela não demonstrava ser muito corajosa mostrava um selinho entre os personagens e isso foi crescendo ao longo do tempo e aqui a série com certeza tá mais corajosa mas eu acho que a série ainda precisa aprender a focar melhor nos seus personagens secundários distribuir melhor, não só lembrar deles quando é conveniente pra certo momento do enredo e aí não faz muito sentido porque aquele personagem sumiu por muito tempo isso é algo que acontece bastante com o Kevin que ele é muito bem aproveitado nesses episódios musicais eu inclusive acho que ele é a cara de Kate Keene porque Kate Keene é uma série assumidamente musical mas ele é um personagem que tá em Riverdale então eu acho que eles têm que trazer um enredo um pouco melhor trabalhado pro Kevin pra fazer sentido quando ele retorna e tem um destaque maior e com essa possibilidade do salto temporal faz mais sentido, eu acho que isso vai acontecer com mais frequência do Kevin tá lá, a Kate Keene tá por aqui mas eu tenho um pouco de receio porque Kate Keene não foi uma série que me prendeu na sua primeira temporada e eu fico com medo da gente depender de Kate Keene pra entender determinadas coisas assim, eu acho super inteligente por parte da CW porque querendo ou não eles acabam empurrando você a consumir dois produtos da casa mas depende de como esses enredos vão ser feitos se vão ter grandes participações mas faz sentido já que as temporadas vão ficar alinhadas aí o único problema é que aqui no Brasil uma série veio pela Warner e a outra veio pela HBO vai ficar difícil de acompanhar aqui é lógico que eles se baseiam nos Estados Unidos mas eu espero que a série não sinta isso é só um receio que eu tenho que eu acho que é válido ressaltar aqui e assim, essa quarta temporada de Riverdale se provou bastante eficaz em contar uma história fora de Riverdale com todo esse mistério da Stonewall Nova York fica logo ali então também expandiria as possibilidades de mistério e também traria outros personagens como até a Irmoça, né? que veio de Nova York inclusive eu recomendo que vocês assistam o vídeo aqui no canal que se chama Mapa de Riverdale assim vocês conseguem entender melhor as distâncias e por que que é fácil fazer esse enredo paralelo o que também foi um terreno preparatório pra trazer novos personagens a quarta temporada conseguiu explorar muito bem seus novos personagens porque indo pra Stonewall eles precisaram criar um ambiente todo novo então teve diretor novo, alunos novos, alunos que eram importantes pra aquele colégio o que também significa que a série tem a possibilidade de trabalhar melhor os personagens que ela já tem como o Red, eles deram uma possibilidade do Red ter um destaque maior pra uma próxima temporada e deu pra ver que a série criou mais episódios experimentais como por exemplo o episódio de Halloween que particularmente eu não curti tanto mas eu acho que eu criei muita expectativa também o episódio que tem o flashback deles criança que veio sucessora e o episódio de flashback da terceira temporada que foi um sucesso então me anima a ver que a série tenta fazer coisas diferentes nas suas temporadas e pra quem acompanha Riverdale sabe que a série tem um formato que se mantém que são em três partes no primeiro momento ela apresenta os mistérios que vão ser desenvolvidos ali na temporada no miolo a gente tem o primeiro mistério resolvido e lá no final a gente tem o segundo mistério resolvido então a gente teve um mistério muito bem desenvolvido com toda essa questão do Jug e esse novo mistério que foi interrompido por causa do coronavírus que foi o mistério das fitas e sinceramente eu gostei muito pareceu até um episódio planejado que deixou um gancho pra quinta temporada que já tá confirmada pareceu até de propósito porque da mesma forma que a terceira temporada introduziu o mistério da quarta a quarta temporada introduziu o mistério que vai ser desenvolvido ali na quinta temporada eu não sei se vai ficar pros três últimos episódios que estavam planejados ou se é algo que vai perdurar pra quinta temporada também quem assistiu o vídeo mais cedo sabe porque eu tô falando isso o último episódio foi dirigido pela Madsen foi muito bonito deu pra perceber que ela caprichou na assinatura dela de direção trazendo alguns recursos que foram novos pra história eu gostei muito da narrativa desse episódio que mistura ilusão com realidade e eu gostei que esse último episódio faz a gente olhar pros adolescentes de uma forma diferente e não só todos os mistérios que acabam sendo envolvidos ao longo da temporada e na conclusão dessa os próprios adolescentes se olham de forma diferente afinal eles também estão crescendo eles estão saindo do high school e indo pra faculdade sem falar também que essa temporada também demonstrou que de fato eles erram, eles fazem coisas de adolescente e eu gostei muito disso como eu falei, Riverdale já tem a quinta temporada confirmada mas eu não faço ideia de quando eles vão trazer se vai voltar em outubro como geralmente acontece porque vai depender muito de como eles vão conseguir retomar as gravações das séries mas com certeza Riverdale precisa melhorar a síntese deles principalmente nesse início de temporada que pode fazer com que as pessoas desistam pelo menos foi o que eu senti nessa quarta temporada e também trazer um melhor desenvolvimento pros seus personagens secundários isso é tipo urgente que a série precisa fazer e talvez com toda essa questão do coronavírus eles consigam ver a série de uma forma diferente no sentido de como eles vão desenvolver o enredo deles talvez até mesmo da série encurtar porque querendo ou não os estúdios já perderam muito dinheiro com esse tempo parado então eles provavelmente teriam menos dinheiro também pra investir então isso poderia resultar em menos episódios por temporada e talvez seria o momento da TV se repaginar 22 episódios é uma temporada muito longa pros tempos de hoje pelo menos principalmente numa época que estreia a série toda semana e quando a gente tem uma temporada que foi bem sucedida com 19 episódios a gente pode pensar talvez numa temporada aí com seus 16, 18 episódios e aí isso automaticamente também ajudaria nessa questão da síntese da série a quarta temporada de Riverdale foi incrível ela genuinamente me envolveu muito e esses mistérios dessa temporada trouxe a essência da primeira temporada com uma investigação bem mais possível diferente do que foi todo o rolê do Rei Gárgula mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa quarta temporada e o que vocês esperam pro futuro da série vamos discutir bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau tchau